E aí pessoal, bom, acabei andando mais do que eu imaginei que iria andar Dei a volta por trás de São Pedro, fui por Brotas, né? Agora tô voltando pra descer a Serra de São Pedro Olha a vista que massa, eu nunca vim aqui à noite, meu, escurecendo assim no finalzinho do dia É, preciso abastecer a GSX Eita, pega, caminhão? Você viu o cara invadindo a outra faixa? Isso aí é louco Então, preciso abastecer Ainda não tenho total controle, não sei qual é a autonomia dela Ela já tá piscando a reserva Olha que legal Nossa, nunca tinha visto a cidade assim daqui de cima Primeiro posto que eu achar, já vou parar Olha lá o Cristo de São Pedro Aqui, esse imenso vale que parece um cânion Ali agora, começar a descer desse trechinho de serra A vista é show de bola Sente só Olha que louco Isso aqui quando o sol tá batendo é maravilhoso Bom, a respeito do amaciamento que eu tava falando Olha só, na descida de serra você trabalha o freio motor Lógico, você vai ajudando com o freio também, né? Você não pode deixar tudo no freio motor Pessoal aparelhado aqui Mirante Parque show Essa serrinha aqui é muito bonita, viu? Deixa eu abastecer E cair fora, porque pra cá tá formando um tempo de chuva E como é uma região de serra, né? Pode ser que chove Perigoso cair uma aguinha Mas vai que eu não ligo Aqui um outro mirante Olha que show A descida aqui é curta Porque a serra, ela é bem íngreme, né? Deixa eu acelerar um pouquinho Tem um tiozinho atrás Também não vou ficar segurando ele, né? Olha o painel da GSX à noite, que massa É... Bom Eu rodei Um pouco mais aí de 200km Eu acho que já dá pra ter uma noção boa da moto Claro, não dá pra ter 100% Porque ela ainda tá no período de amaciamento Não dá pra esticar as marchas E blá, blá, blá Mas dá pra ter uma ideia Do seu conforto É... Eu sou um cara que Venho de Big Trail Eu tinha uma Taíra 800 Depois eu adquiri uma Tenerê 250 Coloquei o banco Comforte do Pedrinho Então eu tô acostumado a viajar com conforto E... A posição de pilotagem dessas motos Do estilo Adventure Big Trail É uma posição que você fica mais ereto E que, teoricamente, é uma posição mais relaxada A GSX Eu pensei que iria ser cansativa Mas como eu já mencionei em outros vídeos Muito pelo contrário É uma moto confortável É... Pra mim, que sou um cara que venho de Big Trail Eu tô satisfeitíssimo Né... Acabei vendo aqui que dá pra fazer tranquilamente Uma viagem de naked O pessoal fala do vento no peito e blá, blá, blá Cara, é a mesma coisa Eu não senti tanta diferença, assim Do vento Claro, a bolha dá uma cortada Tudo Mas a diferença não é tão significativa, não É... Então, assim Eu tô achando bem legal Essa experiência nova De uma quatro cilindros Naked De usar pra viagem As pernas ficam um pouco mais dobradas Realmente Ficam Só que quando você dá uma levantadinha No quadril Igual eu tô fazendo agora Ou dá uma soltada nas pernas Parece que a forma que relaxa É... Descansa mais Então É... Tô achando muito bacana a experiência Né... Ainda não fiz a viagem longa Que eu quero fazer Estarei entrando de férias Em breve E se o tempo Lá Em Gramado Tô deixando bem claro Lá Porque no caminho Pra mim não importa Se estiver bom Vamos de SX Sábado Já quero fazer mais um passeio com ela Eu tava querendo fazer a revisão dela Lá em... Em Florianópolis Mas não aguentei Acabei pegando a moto pra rodar um pouco já E sábado já Tô me programando aí Pra rodar mais uns 500 km Então Praticamente domingo aí No máximo Eu já devo estar Com a quilometragem Pra poder rodar nos 8 mil giros E pra 1600 Pra mim é um pulinho Né... Então Não vai ser tão complicado Agora vamos ver quantos quilômetros a moto tá Tô mexendo errado aqui Tô mexendo errado aqui Um pouquinho... Vai dar um... Até chegar em casa Já vai passar dos 300 Fácil É... Sabadão mesmo Já... Já dá pra estrear Tá... Velocidade acima de 8 mil giros Mas ó... A moto é show Adorei fazer curva com ela Deita pra caramba Dá muita segurança Olha... Tô surpreso Tô gostando da minha experiência Bom, é isso aí Vou encerrar Pro vídeo não ficar muito longo Um abraço Até mais Tchau